Boa tarde, Porto Ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de português de hoje vai começar com as correções das páginas 65 e 66 da apostila 3 de português. Então, Jardim Secreto 2, vocês tinham que ler, interpretar o texto e responder as questões. Então, no mesmo dia em que houve as explicações do jardineiro bem a respeito da aproximação da primavera, Mary encontra a chave que abriria a porta do jardim trancado e começa a passar a hora sozinha no jardim secreto. Leia mais um capítulo do romance. Meu nome é Colin. De noite ventou e choveu muito, e a menina acordou de repente. No meio da ventania, tinha certeza de ter ouvido outra vez o choro misterioso. Resolveu que dessa vez ia descobrir o que era. Acendeu a vela do castiçal e saiu pelo corredor com todo cuidado, em direção ao lugar de onde vinha o som. O mesmo onde no outro dia levaram uma bronca da senhora Madlock. Até que viu uma luz passando por baixo de uma porta, devagarzinho, empurrou a porta e abriu. Lá dentro, recostado nos travesseiros, numa cama enorme, daquelas antigas de docel, estava o menino de rosto triste. Chorava compulsivamente, mas não como quem sente dor, e sim como quem está cansado e zangado. Quando viu, virou-se para ela e perguntou assustado. Você é um fantasma? Não, sou Mary Lena. E você? Meu nome é Colin. Sou filho de Sr. Craven. Minha mãe morreu logo depois que eu nasci. Então somos primos. Você não sabia que eu estou morando aqui? Não, ninguém ia ter coragem de me contar. Eu não gosto de ver ninguém. Não quero que descubram como eu sou doente. Vou ficar corcunda e vou morrer. Mary achou aquilo estranhíssimo. O primo não ficava trancado. Ele mesmo é que não queria sair. Mas até gostou de estar conversando com ela. Contou que faziam todas as vontades dele e davam tudo o que queria, mas ele não se animava com nada, porque sabia que ia morrer logo. Um médico tinha dito que isso tudo era bobagem, e ele só precisava de brincar ao ar livre. Mas eu odeio o ar livre. Não quero ir, concluiu ele. E não posso ser contrariado, senão eu morro. Ele contou que ao chegar àquela casa, também não queria sair, mas depois mudara. Foi contando ao primo todas as maravilhas que era possível viver no jardim secreto, mas sempre como se fosse só um sonho. Ia ser bom te ver antes de ter um segredo, concordou ele. O único segredo que eu tenho é que vou morrer e ninguém sabe, mas esse do jardim pode até ser divertido. Mary garantiu que podia dar um jeito para ele ser levado até lá em segredo, se eles conseguissem um menino que empurrasse a cadeira de rodas de Colin. E tanto falou coisas lindas que imaginava que existisse no jardim, que o primo acabou concordando. Combinaram que a partir do dia seguinte, Mary sairia sempre para procurar a chave, e depois viria contar a ele tudo o que acontecesse. Ele daria ordens para que a deixassem vir sempre que quisesse. Depois, mais calmo, sem choro, Colin pediu que a menina ficasse por perto até ele dormir de novo. Ela ficou, alisou o cabelo dele e cantou uma cantiga de Ninar, que aí ele contava quando era pequena. Quando o primo adormeceu, saiu na ponta dos pés. Então, na página 67. Nos diálogos a seguir, qual é o exemplo de discurso direto e qual é um exemplo de discurso indireto? Explique sua resposta. Então, na letra A, ela contou que ao chegar àquela casa também não queria sair, mas depois mudara. Então, aqui o discurso é indireto, porque a fala do personagem é apresentada pelo narrador. Ia ser bom ter um segredo, concordou ele. Aqui já é um discurso direto, porque a fala é apresentada pelo próprio personagem. Os termos destacados nos trechos a seguir substituem substantivos mencionados anteriormente, dando continuidade ao texto. Identifique o substantivo a que eles se referem. Então, a menina e a menina concordou, de repente, é Mary. Empurrou a porta e abriu porta. O primo não ficava trancado, refere-se a Colin, mas ele não se animava com nada, refere-se a Colin também. E se eles conseguissem o menino que empurrasse a cadeira de rodas de Colin, refere-se a Mary e Colin. Agora é a sua vez. Baseie-se na história e reescreva os trechos a seguir, substituindo os termos destacados por sinônimos ou pronomes. A senhora Medlock, pode ser tanto a governanta como pode ser ela. Mary e Colin são primos, pode ser eles. Mary estranhou o comportamento de Colin, pode ser a menina, a garota, ela, do menino, do garoto e dele, quando referir-se a Colin. Ao chegar à casa, Mary também não queria sair, refere-se ao casarão. E Mary contou uma cantiga de ninar para Colin, podemos substituir aí por canção. Então, essas foram as correções de hoje. Agora, para dar continuidade à nossa aula de português, nós vamos fazer aí uma revisão para o nosso trabalho avaliativo. Então, vou deixar em PDF para vocês aí no WhatsApp, vocês vão abrir, copiar e responder no caderno de português e nós vamos corrigir às 14 horas da nossa aula simultânea do Zoom. Tá bom? Então, até lá!